Música Vocês vão precisar de uma colher e meia cheia de maionese Meia caixinha de creme de leite, ou seja, 100 ml de creme de leite Que você vai colocar junto a maionese Mais ou menos duas colheres, eu vou ter o resto no todo, mais ou menos duas colheres de óleo de cravo Ele é bastante hidratante, aí vocês misturem bem, bem mesmo Até obter uma mistura homogênea e uniforme para aplicar nos pios Olá minhas crêspas lindas e maravilhosas, como é que vocês estão? Eu estou ótima, graças a Deus Bom, hoje eu estou finalizando a minha série de receitinhas caseiras Essa é a oitava que eu estou fazendo do mês Como vocês forem perceber, eu já passei no cabelo todo A receita, aqui eu usei tudo Tudinho, 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 tudinho Bom, hoje eu resolvi fazer uma nutrição nos fios Porque é uma coisa que meu cabelo gosta bastante Aí se vocês perceberem, eu tentei intercalar bem essa questão de hidratação e nutrição Para seguir realmente um cronograma caseiro De receitas caseiras e tal E aí hoje é a última Eu usei uma colherzinha cheia de sopa de maionese E meia caixinha, ou seja, 100 ml de creme de leite E duas colheres de óleo de cravo Que é um óleo que eu adoro bastante E que acabou hoje com as duas colheres que eu utilizei É um óleo maravilhoso Deixa o cabelo super hidratado Pensa em óleo hidratante É óleo de cravo Ele não é só nutritivo, ele é hidratante também Você sente o cabelo hidratado, cheiroso Você pode passar a mão nos fios Que os fios do cabelo realmente está bastante hidratado Eu adorei Ao passar No toque É uma hidratação bem gostosinha de passar Eu não tive problema em manusear E ficar puxando os fios Eu fui desembarassando com o pente passando Aí passei no cabelo todo Porque eu acho que não ia ter necessidade de passar com vocês Porque em outros vídeos eu já fiz essa parte Passando só na frente Então eu ia passando o cabelo todo Eu acho que dá pra vocês verem É... Eu não sei se tem impressão minha Mas eu tô achando o meu cabelo Mais cheio assim Mais encorpado Com essas hidratações Então é um ponto positivo que eu gostei bastante Ela, como as últimas duas que eu fiz Não me melecou Não fez meleira Não foi molenga Ela não é molenga Eu consegui passar ela com pincel Bem fácilzinho de aplicar no pincel Eu fui passando Mecha, mecha E fitando Estilizando os fios Mecha, mecha Fiz o cabelo todo É... Vou botar na touca Vou deixar por 30, 40 minutos E aí eu vou retirar E venho mostrar o resultado a vocês Daqui a pouquinho Mais aqui pra vocês verem Como é que tá o cabelo É isso aí Daqui a pouco eu volto Meninas, voltei pra mostrar o resultado a vocês Eu espero que vocês já não perceberem Que a iluminação aqui tá bem Vaquinha Mas olhem Tá lindo esse cabelo Manteve o volume Que é uma coisa que Eu tô prezendo bastante Tô querendo Tá sedoso Alguns cachinhos já se esmancharam já Porque comecei a usar o cidinho com a toalha Não acho ainda Uma camisa de algodão Que eu gosto Enxuguei com uma de algodão Mas achei pequena e tal Porque foi camisas minhas mesmo Eu acho que eu preciso de uma camisa maior e tal Mas esse é o resultado O cabelo não fica fedendo Tá muito bonito Eu não enxaguei Eu simplesmente enxaguei com água Mas eu não usei nenhum condicionador Não usei vinagre de maçã Não usei nada Esse é o resultado do cabelo Esse é o que vocês tenham gostado Vale bastante a pena utilizar Creme de leite maravilhoso Eu uso muitas vezes misturados e algumas iratações cosméticas normais E eu acho que vale bastante a pena Então eu acho que vale bastante a pena vocês testarem se quiserem Beijos meninas E até o próximo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho